É, meus amigos, o stress test de Mortal Kombat 1 nesse último fim de semana não só nos deu a oportunidade de experimentar o jogo, inclusive já tem as nossas impressões aqui no canal caso você não tenha visto, tá aqui embaixo no comentário fixado, mas também nos deu mais informações relacionadas aí à história devido aos diálogos que vão acontecendo antes das lutas começarem ali no modo online e tudo mais. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje, pois tivemos referência ali à Outworld, à Shao Kahn, à Onaga, então tem muita coisa interessante pra gente poder pensar aqui com relação ao que vai acontecer dentro dessa história. Salvações delícias do Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, cara, deixa o likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento. E eu queria mandar um salve, cara, aproveitando aqui, pra galera lá no Twitter do Mortal Kombat Brasil, que foi onde eu vi essas informações primeiro, né, pra poder depois pesquisar os vídeos e trazer aqui pra vocês que eu vou mostrar e tal. Eles têm feito um trabalho bem massa na cobertura do Mortal Kombat 1 e da franquia, né, de um modo geral, então sigam os caras lá no Twitter que eles estão fazendo um trabalho bem legal mesmo, pessoal. Então simbora, minha gente. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver alguns desses diálogos, tá? E a gente vai passando por eles aqui, são três no total que eu separei, tem outros aí também que a gente pode abordar em vídeos, mas vamos nos ater apenas a estes aqui. Eu vou tocar esse primeiro aqui e a gente vai trocando ideia a respeito disso, simbora. Beleza, aqui uma das Kitanas fala pra outra com relação a sua Outworld ser um lugar infernal. E aí a segunda Kitanas, nesse Mirror Match, comenta que parece ser um lugar que faz parte de Netherrealm, de tão ferrado que o negócio é. Então uma coisa que já nos faz pensar com relação aí a Outworld, inclusive, minha gente, se minha memória de véia aqui não falha, vocês podem até colocar nos comentários, tem uma fala da Kitanas, depois que ela vence um dos rounds, que ela fala algo sobre servir Outworld e tudo mais, e já não é de hoje que tem se comentado aí na comunidade com relação aí àquele lugar que a gente vê nos trailers, não ser necessariamente Edenia e a gente ver alguns cenários ali de Outworld. Porque o que dá a entender nesse diálogo que as duas Kitanas têm é que a Outworld daquela era que a gente conheceu lá atrás, né, dos jogos anteriores, realmente é um lugar ferrado, dominado ali pelo Shao Kahn e tudo mais, beleza. Mas Outworld dessa nova era do Liu Kang não parece ser um lugar assim. Ao que tudo indica, parece ser um lugar mais bonito, mais bem cuidado e não totalmente devastado ali por conta da ascensão do Shao Kahn ao trono, pelo menos é o que eu imagino. E, obviamente, eu quero muito saber as ideias de vocês aí, os seus pensamentos com relação a isso daqui. Então a gente pode sim, nesse Mortal Kombat 1, ter um vislumbre diferente, por assim dizer, de Outworld, de uma forma bem distinta do que aconteceu aí nos jogos anteriores que a gente estava acostumado, né? E aí, meus amigos, aproveitando que eu mencionei o nosso querido Shao Kahn, nós temos aqui mais um diálogo que eu preciso tocar pra vocês que faz referência justamente a esse personagem. Se liguem. Pois é, como a gente viu aqui, a primeira Kitana menciona o nome do Shao Kahn apenas como Shao, ou seja, ele não é um Kahn de Outworld como a gente está acostumado aí nos jogos anteriores. Já a segunda Kitana aqui menciona sobre ele ser o verdadeiro Kahn de Outworld e pai dela também, que pra mim, nessa segunda fala, eles estão puxando realmente a história que já aconteceu, que a gente conhece e tudo. Mas, nos atendo aqui ao que a primeira Kitana comentou, chamando ele apenas de Shao, ele não tem o status de Kahn, pelo jeito, ele existe sim nessa nova era e ele pode ter ali um papel, digamos, diferente, né? Ele pode ser, como até o pessoal do Mortal Kombat Brasil comentou em um dos tweets, né? Um general nessa nova linha do tempo e tudo. E aí, eu fico imaginando como vai ser a personalidade dele. Porque, assim, embora seja uma nova era, eles estejam modificando muita coisa em termos de origem e tal, a gente vai acabar estranhando algumas. Eu fico bastante intrigado pra poder saber como é que vai ser a participação do Shao nessa nova era. Eu penso, meus amigos, que eles possam mostrar o personagem pra gente de uma forma e aí, com o passar da história, a gente vai vendo um outro lado dele, aquele lado mais sádico que a gente conhece. Porque, assim, como eu comentei, eles estão mudando muita coisa. Mas eu acredito que eles vão manter a essência de muitos desses personagens, coisa que a gente conhece e tal, das histórias anteriores, dos jogos anteriores e tudo, porque eu não consigo botar na minha mente um Shao Kahn, um Shao, na verdade, como a primeira Kitana menciona aqui, que seja um maluco bonzinho ali do lado dos mocinhos e tal. Não tem como, cara. E aí, eu preciso mostrar pra vocês aqui mais um diálogo que aí eu vou puxar mais uma vez o nome do Shao Kahn aqui pra gente poder discutir. Do Shao, na verdade, eu tô tão acostumado com Shao Kahn que vai acabar saindo Shao Kahn em alguns momentos aqui, pessoal. Não reparem. Esse diálogo aqui que faz a referência a um outro personagem também que já apareceu no Mortal Kombat na Era 3D, que é o nosso querido Onaga. Se liguem. Pois é. Um Liu Kang pergunta pro outro se o Onaga existe na sua linha do tempo e o segundo Liu Kang nessa Mihorn Match responde que existe? Ele a governa. Ou seja, o Onaga parece ser o soberano dessa nova linha do tempo do Liu Kang, ao que tudo indica e pelo que pudemos entender aí desse diálogo. Aí, cara, me vem o pensamento novamente aí, trazendo o Shao Kahn mais uma vez, o Shao, na verdade. Será que eles irão trazer aquele plot onde o Shao Kahn acaba envenenando o Onaga e tomando o posto dele de soberano? Porque na história conhecida do Mortal Kombat, dos games anteriores e tudo mais, embora eles não apresentem esse plot do Onaga, porque desde o primeiro jogo ali, o Shao Kahn já é apresentado como o Kahn de Outworld, a grande ameaça, o cara que tá fazendo o Merge de todos os reinos e tudo, e a gente fica sabendo que quem governava antes era o nosso querido Onaga e o Shao Kahn foi lá e acabou envenenando ele. Será que a gente vai ter algo parecido nessa nova era do Liu Kang também? Porque se o Onaga realmente governa a nova era e nós temos o Shao, como a Kitana mencionou ali também, talvez como um general, como já citamos aqui no vídeo, será que a gente vai vislumbrar, vamos dizer assim, né? As verdadeiras cores do nosso querido Shao, à medida que a história for passando e ele vai acabar arquitetando um plano, talvez junto com o Shenzung, não sei, pra poder tomar o lugar do Onaga de alguma maneira, assim como foi explicado pra gente nos jogos antigos aí, ou será que as coisas vão se desenrolar de uma maneira diferente? Nós já tivemos aí uma declaração do Ed Boon falando que o Shenzung, ele é sim um dos vilões do jogo, é um dos grandes vilões na verdade, mas ele não é o único. Então, quem mais vai fazer esse papel? A gente sabe que o Shenzung, ele é um dos vilões, o Bi-Han também, ele vai ser um vilão dessa história, a gente já viu pelos diálogos aqui que ele teve com alguns dos personagens, e nós temos aí também a menção ao Shao, que a gente sabe que não é um cara legal, e se eles colocarem o Shao Kambunzinho vai ser muito estranho, eu acredito que eles não vão fazer isso, e temos também a presença do Onaga, ao que tudo indica por esses diálogos aqui, a gente não pode afirmar nada, porque a gente não sabe ainda dessa história, como é que vai acontecer e tudo, a gente só consegue realmente levantar ideias aqui, e imaginar como essas coisas podem se desenrolar. Eu fico bem curioso e gostaria sim de ver esse plot sendo desenvolvido nessa nova era do Liu Kang, envolvendo o Shao, o Onaga aí, a participação do Shenzung e tudo mais, eu acho que eles tem um potencial bem legal nas mãos aí, para explorarem alguns dos personagens que ficaram, digamos, esquecidos, sabe? Na era 3D ali e tudo mais, e obviamente agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí, cara, as suas ideias, as suas teorias com relação a isso. O que vocês acham que pode acontecer, como isso vai acontecer, com relação aí a participação de Onaga, do Shao, do Shenzung, até mesmo do Bi-Han, cara, que a gente viu que não é um cara bondoso também. Deixa aqui embaixo, pessoal, as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês, fiquem ligados aqui no canal para mais vídeos de Mortal Kombat 1, devemos ter mais novidades sobre o game em breve aí, de revelação de personagens, combat cast, até mesmo de história, e a gente vai trazendo tudo aqui para vocês à medida que for sendo anunciado, beleza? Eu vou ficando por aqui, minha gente, um beijão aí para todos vocês, até mais e fuemos, galera! Tchau, 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 tchau Obrigado.